Música Os candidatos aprovados na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, tem até amanhã, dia 17, para fazer a matrícula nas instituições em que foram convocados. Os cursos técnicos e profissionalizantes têm início previsto para o período de 3 a 31 de agosto, em institutos federais de educação, universidades públicas, estaduais e federais, instituições de ensino superior particulares, habilitadas pelo Pronatec e em unidades dos serviços de aprendizagem do Sistema S. Nesta edição, o SISUTEC oferece mais de 83 mil vagas em cursos técnicos e profissionalizantes em 515 municípios do país, para estudantes que tenham concluído o ensino médio e feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mais informações na página do SISUTEC na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho